Acho que uma das missões da NewCore é fazer com que o corretor enxergue a oportunidade para que ele tenha orgulho de ser corretor, para que ele tenha sentido o trabalho que ele desenvolve enquanto corretor de imóvel, para que ele consiga se sentir produtivo, ter resultado, se sentir valorizado e respeitado, ter orgulho daquilo, ser motivado por uma coisa que tenha sentido. Legenda por Sônia Ruberti